Música Kitty Arinton e Rose Leslie conheceram-se durante a série Casaram Este Sábado, dia 23, na Escócia. Kitty Arinton e Rose Leslie, ou Don Snow, W e Grit da série Double, abre aspas, A Guerra dos Tronos, fecha aspas. Casaram Este Sábado, dia 23, na Escócia, um castelo que pertence à família da noiva. O romance começou nas gravações da série, onde a personagem de Rose foi primeiro introduzida como inimiga da personagem de Kitty. Os atores acabaram por se apaixonar, embora na série Este Amor tenha tido um final trágico, com Egritte a morrer nos braços do apaixonado Don Snow. Após a saída de Rose Leslie, abre aspas, A Guerra dos Tronos, fecha aspas, o namoro continuou fora dos ecrãs e o anúncio do noivado acabou por surgir em setembro do ano passado. Música Ao que a imprensa internacional avança, o casal casou Este Sábado, dia 23, no castelo de Wardil, em Aberdeen City, na Escócia, com mais de 200 convidados. É claro que entre os muitos presentes estavam elementos do elenco da série, como Peter Dinklage, Maisie Williams e Emilia Clarke. Fotos, reprodução Instagram Fotos, reprodução Instagram Música 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 E aí